A redução do preço do diesel em maio tem impacto nos custos do transporte coletivo. Com esse argumento, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul determinou que o Sindicato das Empresas de Ônibus de Porto Alegre apresente as planilhas de gastos com combustível dos últimos 60 dias a fim de avaliar se o atual preço da passagem se justifica. Quem depende do transporte coletivo diz que R$ 4,30 pesa no bolso. O meu filho paga duas passagens para ir e duas passagens para o avalcar. Ele gasta a maior parte do salário da história da passagem. Para os ônibus que a gente usa hoje, eu acho que está muito caro e deve diminuir. A própria greve dos caminhoneiros podia refletir nas passagens de ônibus, mas até agora ninguém baixou os preços. A diminuição do valor do diesel em R$ 0,46 levou o vereador Cláudio Janta a entrar com a ação civil pública pedindo a especificação dos gastos com combustível da frota da capital. A expectativa é de que seja comprovado um alívio nas contas das empresas, que possa permitir uma redução da tarifa. Houve a redução do diesel. O diesel é um dos grandes fatores que altera e aumenta a passagem. Eu acredito que ele possa e deva baixar. Acho que tem que ser um efeito imediato na vida das pessoas que depende do sistema de transporte. E esses R$ 0,46 irá ajudar muito a mesa das pessoas, as famílias das pessoas em Porto Alegre. O sindicato das empresas de ônibus de Porto Alegre tem 15 dias para apresentar os documentos. Em nota, afirma que vai prestar os esclarecimentos, mas alega que quando há aumento do diesel, o reflexo na tarifa não é imediato. E diz que na atual situação não há lucro. As empresas estão apenas deixando de ter prejuízo. O fim de semana vai ser de sol, com diminuição de nuvens e temperatura amena em todo o estado. No sábado, apenas em uma pequena faixa na fronteira com Santa Catarina, o tempo ainda fica instável. Chuva pela manhã e aberturas de sol no decorrer da tarde. Em Porto Alegre, mínima de 14 e máxima de 22 graus. Em Uruguaiana, as marcas variam entre os 16 e os 25 graus. E Pelotas vai ter mínima de 12 com máxima de 21.